Olá galerinha, hoje eu vou gravar um vídeo de Roblox com minha amiguinha que construiu um barco por tesouro É isso aí pessoal, hoje é o quinto episódio E galerinha, leiam essa placa, eu vou dizer pra quem não estiver vendo aqui Deixem o like, deixem seu likezinho, se inscrever no canalzinho e ativar o sininho Olha, até ficou assim, eu vou pintar até aqui Olha galerinha como fica Ó, né amiguinha É, agora nós vamos pra onde? Gente, ele disse que fez uma surpresa pra mim Eu espero que não seja trollagem, né? Mas se você já sabe como é Fit Games, eu não sei não Ele me falou que tem uma surpresa pra mim, que vamos navegar hoje, eu separada dele, não entendi muito Sim, mas antes de a gente navegar, você poderia pegar esse jetpack? Ou até pintei pra você Aê, agora amiguinha, falta o toque final pra completar Você vai gostar tanto, você vai gostar tanto, se siga vai gostar dos inscritos Até demais Não, não coloca isso na minha cabeça não, que tá pesado Vamos navegar Não, antes, bora fazer esse presente pra mim Gente, não acredito que ele tá inventando, eu tô trollagem Não é trollagem Eu vou sair, vou derrubar isso no chão agora Tá bom pra tentar Eu não acredito que se eu sair, eu vou sair com isso na minha cabeça Dá um pulinho Epa, calma, 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 botei o botão errado Não era isso aqui Quero nem saber, eu vou tirar isso da minha cabeça Fica pulando Gente, ele vai explodir Pula Pula Ele voou Coitada, gente, coitada de mim Ainda faço tudo que ele manda Não vou estar no canal Ainda estou voando Que boa sorte Ah, pois, mas passei você também Mas eu perdi meus canhões Ah, não, tá aqui Cadê você? Já foi Não, estou ainda voando Então vamos lá pro que interessa, galerinha Sem ela Não, não pode ir não Ah, passe isso não Vamos lá, galerinha Olha, gente, a surpresa dele Ele fez outro barco pra mim Na verdade, aquele barco pequenininho ali, ó Não vai vir mais não, viu? Você nem vai, galerinha, também que tá Você não vai conseguir Porque eu vou conseguir Oh, mas esse motor tá o quê? Quebrado, né, galerinha Quebrado esse motor Funcionou Deixa eu vir aqui Pegar o outro motor Enquanto a amiguinha Ficar lá tentando sair Mas nunca mais vai voltar Ainda bem Amiguinha nunca mais vai voltar, galerinha Nunca mais Amiguinha nunca mais vai voltar Agora veremos Voltou, foi? Voltou Ah, voltou Foi aqui Aí, ó Agora veste essa jetpack de novo Veste essa jetpack pra você não cair Pra caso você cair, você não usava Pega a jetpack aí Pega a jetpack Até pintei pra você Até pintei pra você Botei pra você, amiguinha Só de presentinho Usa ela aí Bota aí Isso Agora fica paradinha Nada Eu não vou ficar parada mais Não, não inventei não Fica parada, amiguinha Você vai morrer Não fique Fica assim Fica parada, amiguinha Aê Botei Eu botei, galerinha Agora eu não passo Acho que ainda vai passar Eita Oxi Epa Sai daí O velho vai se matar agora Fica aí parada, amiguinha Fica parada É só um teste pros inscritos Vocês vão gostar Fica parada Fica parada É só um teste É pro imã É do imã Não se preocupar, não É do imã Agora eu vou Olha, a galerinha tá aprendendo a voar Não tô gostando de sonar Vem aqui Meu Deus, amiguinha Ela tá muito engraçada Calma Não faz nada não, amiguinha Eu botei sem querer Deixa eu tirar Calma Pronto Agora Fica parada Você pode até ficar Dá uns pulinhos Dá uns pulinhos Fica pulando Fica pulando Não Fica pulando Não pare de pular Não pare Não pare Não foi não? Deixa eu ver aqui Aê, dá um pulinho Dá um pulinho Eu não dou pulo nenhum Vou esperar explodir aqui em seu braço Não, vai dar um pulinho Não, vai dar um pulinho louco, amiguinha Não, vou deixar aí Fica pulando o barco dele Explodir Não vai explodir Vai um pulinho Aê Não vai não? Ah, falhou foi Minuição falhou? Ah, falhou, galerinha Minuição Uai Mas Você tá vendo isso, amiguinha? Aquele negócio Parabéns Rapaz Vamos lá Sobe no barco Sobe no barco E quando eu vou no meu barco Show Ah não Esse barco meu Que você fez É um barquinho estranho Tem certeza? Você tem certeza, amiguinha? Eu recomendo E demais Eu recomendo o tanto Que você vai nele Até os inscritos Recomendam, né? Escritos Vai nele Eu não vou não Entrar nesse barco Cheio de explosivos Isso não é explosivos Vai logo, amiguinha Não perca tempo Porque ele encheu De explosivos no meu barco Não é explosivo Eu só vou Se você colocar no seu também Você acha que eu sou doida? Vai logo, amiguinha Perca tempos Tempos São perdidos E até demais Isso não é bom, amiguinha? Sim, eu tô aqui atenta, né? Vendo aqui O que você vai aprontar Como sempre Cadê minha cadeirinha? Aqui, ó Será que eu tenho acesso Daqui, ó Galerinha, um botão? Tenho Então Vamos navegar Sim Deixa eu apertar o botão Esse botão secreto aqui Tomara que não funcione, gente Eu tenho que apertar Coitada Cadê eu que eu estou vindo? Ipua! Esse é o barco mais louco Que eu já vi Cadê? Todo mundo morrer Eu queria navegar Agora de novo Agora bora sério, amiguinha Agora bora sério, galerinha Esse aí era só uma trollagenzinha Agora vamos sério Galerinha Vou fazer um negocinho aqui Que tá voltando Cadê? Deixa eu botar esse pepino aqui, galerinha Esse pepino de maestro Que ajuda a proteger, por Deus Cadê? Agora cadê aquele pepino? Preciso do pepino, amiguinha Cadê o pepino? Ah, tá aqui Deixa eu criar vários Deixa eu criar galerinha Aê! Agora sim Agora eu posso pintar Vou pintar o meu de preto E o da amiguinha de rosa Aí já podemos Deixa eu criar o meu também Vem lá, amiguinha Agora vamos lá navegar, né, amiguinha Vamos lá! O que é isso? É pra proteger o barco Ah, tá Protege só o dele, pessoal E o meu! Ué, você já tem uma proteção Esse negócio rosa aí, senhor Sim! Nossa, que proteção, gente! Como escudo! Então vamos lá! Vamos navegar Vamos navegar Tomara que eu chegue até o final Coisa que eu duvido muito, né? Com aquele barquinho Se você quiser Se você quiser pode vir no meu Se você conseguir, é claro Aqui é um desafio Ave Maria É um desafio, hein? Se você conseguir Se você conseguir, você vai conseguir O que é isso dele? Era proteger o barco dele? Vamos lá, vamos lá É isso aí Depois ele vê Porque ele ainda... Meu barco quebrou! O meu escudo quebrou Só restou da amiguinha Ó, que engraçadinha Usando meu barco Como proteção O veitice caiu Contra o veiticeiro Gente, que legal Gostei demais Ainda bem que eu não saí Do meu barco Ainda bem que eu não soube Estou esperta, Fitch Eu pensei em ir pro seu barco Mas eu não sei não, viu? Eu acho que é melhor Ficar nesse pequeno Porque é mais fácil De passar nas barreiras Aí, galerinha Esse aqui Você tem que explodir Os cristais aqui Se eu não me engano É 10 Ou é todas as cores Eu já peguei o prêmio Não vou conseguir fazer, galerinha Porque eu vou precisar O que fazer? Porque eu vou ter que vir aqui Nas missões E ter que matar o dragão Pra conseguir E eu vou receber canhões Eu preciso matar o dragão, galerinha Pra poder fazer essa missão Porque com aquele canhão De coisa lá Não presta, galerinha E ele já fez isso aí E ele já pegou Não foi, Fitch? Sim, mas não era em vídeo Esse era o triste Parece que tá queblando Esse catinho Não Eita, eu vou ficar Será? Eita, o que vai acontecer comigo? Você vai virar uma batata E você Um queijo ralado Então vamos lá Ver quem vai conseguir Eu aposto Eita Agora já era Ah, agora o negócio tá ficando bom Agora nem que eu quisesse ir pro seu barco Eu poderia, né, Fitch? É E nem que tentasse Porque você não tem Porque quando você sair Vai parar no oceano Nem tente dar barra de espaço Agora é Prefiro ficar Tchau O que você tá fazendo? Agora o jogo virou Faça isso não, Fitch Não fui eu Agora o jogo virou, galerinha Agora é ela que protege o barco Eu tô destruindo as barreiras todas E você nada Agora tá O negócio tá bom Agora o negócio ficou bom, galerinha Gente, ó Esse barquinho pequeno Tá até resistindo Né, Fitch? É, um pouquinho Pelo menos você tá protegendo o barco Isso é bom Gente, vira escudo agora Ó, o negócio vai cair no triturador Segura, amiguinha Tira a gente daí Não tem como Não tem jeito Vai, vai Não tem jeito Vai Eita Eita Cuidado Bum Morri Fitch já foi Amiguinha também Morreu já Amiguinha morreu Pô, então galerinha O vídeo de hoje foi para mostrar essa aventura com o barco menor Né, Fitch? É, quem gostou do vídeo, deixa o like Se inscreva no canal E tchau É, antes de um experimentinho Antes Agora Tchau Tchau Tchau